De onde são essas imagens? Boa noite! Boa noite, Parra! Boa noite pra todo mundo que está acompanhando Cidade Alerta. Chegamos um pouquinho atrasados porque nós estávamos ali no... É um local que fica atrás do Jardim Cristal, bem Zona Sul também. Ali muitas famílias moram, aproximadamente 110 famílias estão ali e sobrevivem, Parra, de uma forma que está bem difícil nesse tempo de chuva. Para termos acesso ali naquele local já é bem complicado. É uma estrada de terra que agora com essa água ali é muito barro, carro não entra e é muito perigoso também pra você andar porque escorregar ali você vai embora, assim. É um risco de acidente muito grande. Subir, então, fica mais difícil. Só que o que eles nos chamaram e nos mandaram vídeos ali que chamam tanta atenção é porque a água desce todo aquele morro e entra nas casas. Casas que já são bem humildes, casas que foram construídas com muito suor, Parra, para conseguir deixar ali em pé e a água está entrando e destruindo tudo. Eles estão cobrando pelo menos um apoio da cidade para que eles tenham um mínimo de resposta depois de toda essa chuva. A água chegou, inundou, levou muita coisa, coisa que já não eram muitas para as famílias e eles pedem bastante ajuda porque está chovendo. A gente saiu de lá um pouquinho antes de começar essa chuva e eles estavam com muito medo dessa nova chuva porque domingo subiu o telhado, caiu uma parte do telhado também, entrou na casa, pegou a madeira, muito complicado mesmo. Vamos escutar o senhor Ademir. O senhor Ademir é o dono dessa casa e foi ele que nos mandou mensagem e nos convidou para ir ver essa situação de perto. Melhor do que eu falar é só ele para contar como que é essa sensação de desespero. Vamos acompanhar essa entrevista. É triste, né? E antes que você pergunte, ah Parra, mas esses caras estão morando no local onde não podiam? Você acha que eles não queriam morar num apartamento legal? Numa casa bacana? Estão morando lá porque é gente pobre, é gente que não tem para onde ir. Daqui a pouco trago para você a reportagem completa, a posição da Coab também, a nossa produção já foi atrás da Coab para ver o que pode ser feito.